A pesquisa científica não gera só novas tecnologias e descobertas revolucionárias. Ela também pode contar histórias sobre seres vivos incríveis que compartilham o planeta Terra com a gente. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você uma pesquisa científica da qual eu participei e que revelou uma parte da história de uma árvore brasileira incrível, que é o genipapo. O genipapo é uma árvore grande, parente das gardênias, que evoluiu na bacia amazônica nos últimos 25 milhões de anos. O genipapo tem adaptações para viver em ambientes úmidos, sujeitos ao alagamento, como as várzeas inundáveis dos rios amazônicos. Como é que as plantas colonizam essas áreas, apesar do alagamento? As estratégias de germinação de sementes do genipapo foram estudadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e foram publicadas na revista científica inglesa John of Tropical Ecology. Os frutos do genipapo são redondos, têm um cheiro e um sabor doce particular. O licor e o doce de genipapo são muito populares em várias áreas do norte, nordeste e centro-oeste. O sumo do fruto oxida em contato com o ar e forma uma tinta preta semelhante ao nanquim, mais ou menos. Com essa tinta, os índios, como as tribos Tupinambá, na Bahia, e Caiapó, no Mato Grosso, se pintam e pintam objetos também. Por isso que em Tupi e Guarani, genipapo significa fruto que serve para pintar. Na Amazônia, o genipapo serve de alimento para o jabuti piranga e para o jabuti tinga. Também o macaco prego, vários peixes e aves de maior porte se alimentam dos frutos do genipapo. Esses frutos têm uma polpa espessa e muitas sementes de cor clara no interior. Dentro de cada semente existe um pequeno embrião. É esse embrião que vai dar origem a uma nova árvore adulta. As sementes do genipapo não têm dormência. Quando caem no solo, ou elas germinam ou elas morrem. Isso é conhecido como comportamento recalcitrante das sementes. Nós armazenamos essas sementes em água destilada por diferentes períodos. Elas continuaram viáveis e germinando bem durante até 4 meses, mas depois disso a germinação diminuiu. Isso indica que 4 meses é um limite para a viabilidade das sementes submersas. Além disso, quando elas foram germinar, elas toleraram germinar sob uma coluna de água de até meio centímetro somente. O que equivale mais ou menos a duas vezes a espessura das sementes. Mais do que isso já inibiu a germinação. Para responder sobre a tolerância dessas sementes à falta de água, nós as colocamos para germinar em soluções de manitol. Manitol é um tipo de açúcar que se liga na água e torna essa água indisponível para a semente. Com isso, a gente simulou um ambiente em que a água não estava presente. Quanto maior a quantidade de manitol, maior o chamado estresse hídrico, que é a falta de água que a semente sente quando começa a germinar. As sementes de genipapo foram muito sensíveis ao estresse hídrico. Nas primeiras concentrações de manitol, já não podiam germinar e morreram. Além disso, as sementes germinaram melhor entre 20 e 35 graus de temperatura e a germinação foi bem reduzida em 15 e 40 graus. Além disso, a presença de luz ou o escuro não fizeram diferença na germinação. O genipapo, portanto, não depende de luz para germinar, ao contrário de algumas espécies que têm essa dependência. Essas características todas da germinação do genipapo, que foram descobertas e registradas por essa pesquisa, não existem por acaso. Elas foram criadas pela natureza através da incrível lei da evolução, através da seleção natural. Essa seleção ocorreu provavelmente nas várzeas amazônicas, onde vastas extensões de floresta tropical ficam submersas pelas águas dos rios durante até seis meses por ano. Nas várzeas de outros rios, existem também períodos de inundação menores, mas também existem. Na Amazônia, pelo menos, os frutos amadurecem no começo da situação chuvosa e a dispersão pelos animais leva essas sementes para locais e microsítios que ainda estão inundados em diferentes graus. Então, a capacidade dessas sementes de continuar viva, submersa, coincide com o tempo necessário para a maioria das sementes aguardar o fim das chuvas e a vazante dos rios, que vão diminuir a inundação no solo das várzeas inundadas. Então, para você ver, a rapidez com que ela germina assim que a água baixa e se torna uma lâmina, corresponde ao período relativamente curto que ela tem entre uma cheia e outra. Porque germinar e crescer rápido é fundamental para essa espécie, porque entre uma cheia e outra passam apenas seis meses. Então, ela tem só seis meses para germinar e atingir um tamanho que permita que ela enfrente a próxima cheia como uma planta jovem estabelecida. Aí, nesse sentido, germinar no escuro é importante, já que com o fim da cheia, o solo da floresta fica recoberto de lama e uma camada de folhas e detritos úmidos e escuros recobre as sementes. A incapacidade dela de lidar com qualquer estresse hídrico é importante também, uma adaptação, porque impede que a plântula se desenvolva em um ambiente mais seco que não vai ser propício para ela. E, além disso, desenvolver uma bioquímica que possibilitasse a germinação em locais secos é provavelmente energeticamente incompatível com a bioquímica que permite a sobrevivência submersa e a germinação debaixo de uma coluna de água. Todas essas características são adaptações dessa espécie à vida nas margens dos rios da América do Sul. Essas adaptações permitiram ao Genipapo se expandir pelo continente sul-americano utilizando os rios como estradas de expansão e penetração, mesmo em regiões que não são úmidas, como a Caatinga do Nordeste. O Genipapo ocorre no Nordeste através da rede hídrica, da rede fluvial daquela região do continente. Pesquisas como essa mostram que mesmo fenômenos relativamente simples, como a germinação, guardam detalhes surpreendentes e que cada espécie conta uma história diferente, revelada através da ciência. Aplausos 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 Aplausos